Por que cada país tem a sua própria linguagem? Por que então os países todos não falam a mesma língua? Essa foi a pergunta enviada pelo Janailson Oliveira, mandou lá pelo Instagram. Boa noite, me chamo Janailson de Pesqueira, Pernambuco. Um grande abraço pra você aí, Janailson. A pergunta é, por que cada país tem sua própria linguagem? Por que não são todas iguais? A grande verdade é que tudo tem a sua origem, tudo tem um começo. A origem da língua, da linguagem em si, a ciência ainda não explica de forma clara, como que surgiu. Ela explica apenas a evolução. Então, nesse caso, você pode recorrer à Bíblia pra entender como surgiu a questão da linguagem, das línguas, dessa diversificação de línguas, que de acordo com a própria Bíblia, aconteceu lá na época de Babel, na famosa Torre de Babel. Então, a partir de aglomerados de povos e nações, foram criando diversos aspectos de linguagens diferentes, formas de conversar diferentes, dialetos diferentes. Inclusive, as línguas que se tem registro de terem mais influência nessas diversificações são as línguas hindus, sueco, inglês e até mesmo português. Inclusive, a própria ciência defende que essas línguas que eu mencionei vieram todas da Ásia, há milhares de anos atrás. E não por coincidência, Babel, essa Torre de Babel, ficava na Mesopotâmia, que era uma região localizada na Ásia. O que mostra, então, que o que a Bíblia fala a respeito da origem dessa diversificação de línguas tem base, é algo real, não é fictício. Por isso, cada vez mais, a Bíblia mostra ser um livro de evidências e não de histórias.